E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora lá reagir às batalhas, né rapaziada? Bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Essa porra é esparta Essa porra é esparta Olha que forte Essa porra aqui não é esparta É batalha da noite MC, você pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou que fone é maior de seus sonhos Não, você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O Vasco ganhou 20 O cara me inspira Ensinou que folia é o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não atire Perceba que a verdade é não inclua Você é maior que a liga SMS Não é igual a esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para aí Você sabe por quê? Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Só vem atropelar Porque eu tô disposto A vir ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala, quem que dominou? Eu, você Carreto, bonito Big Mark, JP George Mark E os pretos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Vai, vai, vai A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada? O pessoal olhou Eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Você entendeu, meu mano? Porque esse é um cruzão Primeiro round nós prestes E é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais este ano Do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto você tá tentando Você não vai me afastar Quando você tentar me buscar Faz o seguinte Vem vinte semanas seguidas Num apetite Passei maior campeão que eu Você teve que ver Eu fica sem a gente colar E só não você vir rimar Pra você achar mesmo Que você vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar Eu vou te dar, rapaz Chega pra você mostrar Como se faz O verso bom não te diga Na moral Porque agora ele teve me escalar Eu não bebo Eu nunca aguento Pra te trocar me tirar Então Eu falei bem que ia voltar E botar a cara Pra acabar com a sua cima Pra acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô Você nunca vai resistir Eu tive que ficar Seis meses sem colocar Minha cara Pesci mão no bicho Mandar a esquema rara Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Você pode buscar Que eu sou da Suela Norte é minha casa Você tinha disso Isso só prova que você não me ganha Enquanto eu sou bicho É por isso que agora eu te mostro Que é tipo o jogo do bicho Ou seja Pra Siena ter um almoço Vai ser só na hora que eu tiro o cochilo Que eu tiro o cochilo Então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva Mas na minha frente virou chimchila Você virou chimchila Você tá mentindo é mentira Você tá com dor na conta Caralho Olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila Que ele quer falar Por isso mano Você falou merda Ou seja É sempre até o último soldado Mas você me entende de guerra É por isso que agora o Tavim Com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra Mas eles vão viver em mim Ele não é um rima calmo Eu vou falar Agora tá gritando no meu ouvido A gente tá querendo apelar Eu sou o primeiro desafiado Como o homem entendo Vai se fuder O primeiro a sair Você já entende O primeiro a matar E o último a morrer O primeiro a matar O último a morrer Sem maldade Eu rimo por nós Se eu tô gritando Eu tenho direito Até porque irmão Eu também nasci com voz Sim Eu tô gritando Quando eu mando a rima Sempre Eu tô gritando Em cima do palco Porque da hoje eu vim A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz E a gente sempre apanha calado Mas é melhor você apanhar gritando Vou apanhar do mesmo jeito Aliado É você porque que você tá gritando Tá parecendo o ar cadela com dengue Essa é sua mochila Eu sou o professor O Kunamata Apanha abaixo o negro Apanha abaixo o negro Sem maldade mal Não se acostuma Você tá falando Que é o professor Kunamata Me desculpa Esse professor entendeu Porra nenhuma É por isso que agora Eu te mostro meu mano Como sem maldade O verso é oriundo Você esqueceu Das contradições da vida Ou seja Você paga de professor E hoje você tá aprendendo com aluno É Eu tô aprendendo com aluno Com aluno Eu aprendi minhas dores Porque às vezes Vocês sabem o ditado Que às vezes o aluno É o melhor professor E é por isso que eu aprendi Em cada sua Em cada beat E diga da sua Que eu levei Eu aprendi a espantar o grafite É o meu marido Tá vendo o cocheco Não bate nas asas Tá boa rima De sempre em brasa Só que a resposta Hoje vai muito bem Respeito de você Tá na sua casa Lá você veio sem decorada Na verdade é índia Essa três Cuda do seu time É um caso Que tomou uma força Não tomou vocês E nós também Não precisa sem gritar Não precisa sem ouvir Mas de qualquer forma Eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara É um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Ficou já no usado Na decorada Mas um branco Atração do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Você batalha ou arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um otário Que fala do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny perdendo roubado No RJ Até nos três jurados Dois era carioca Só quero um jurado E aí pra mesmo assim Eu batido assim Você que seu jurado Foi de mim Sinceramente no respeito Só pra tu é tão feio Que me deu o sisto Claro que minha jurada Eu vou ter você Diferente do seu Mas o jurado é justo Mas eu não falo Que você é um fusão Até porque é pra mim Você ser doela Já tenho estado arrombado Eu te dei o seu jurado Sem policial e o panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Da batalha Você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele Aí deixa bem justinho Que eu enterro os dois De um caixão soma É Qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rima mal ou bem Mas minha lírica é bereta Tem escoveta pra esse Cobain Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além Nem no esporte vai Mas esse eu faço minha rima Sua forma legal Nem bom Nem ruim Minha rima é fenomenal Tipo o Ronaldo Eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno Era um joelho Caíram Por isso agora Você se engana Quantos cunt comendo Morreu antes de chegar no Nirvana Antes de chegar Antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou o Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu erguei a essência Por isso hoje em dia Te falo irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois quer um Qual dos dois quer um irmão Cê não termina eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo referenciais Se uma dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja Faço o legado Menino de madeira Eu sou feito pelo mesmo material do objeto Que fui crucificado Bate palma Bate palma Vai Rapaziada Imagem 3 2 1 2 E lá Tempo frio Chuvoso Já vai deixando o tempo lumbado Hoje é pra amassar os otários Que ela comete o relacionado É desse jeito Porque mano Outros homens são fusão Vocês ganharam uma grande dupla Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual aquela chuva escada Vocês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o trincheira no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa é um clima lumbado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é um clima lumbado É um clima lumbado Porque esses caras hoje Com a defesa vão sair amassado É Eu não pergunto pra você meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Que não quiser deixar baixo Tempo de manhã o que você tá perdendo Não sou emocionado Eu sou o cara que tá improvisado Te mando rap Que é papo reto E quem me escuta tá sensacionado Se é ligado que tá chovendo Já te matiu o seu moleque Esse daqui é o clima lumbado Uma palpa lumbado A luz do rap A luz do rap A luz do rap Sabe por que eu tô matando Ele é o templo num prato A luz do rap Jesus chorou Quando eu me vi no som Você me olhou E até pediu perdão Faz o improviso Faz o mano cru O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo Que é groca Eu sou filho da Maju O Brasil tá jogando pela Norte Toma soco no top Que é o cara louca Esse cara tá falando Se é que o tempo fechou O tempo já fechou E só porque você não fecha a boca Esse daqui mano Eu vou bater Porque meu cristal Representa esse step A intro media é melhor Que eu sei me pisar Porque meu nome não é Samuel Meu nome é do rap A atividade para normal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de Constantino A chuva tá caindo E copos tão subindo Tudo que eu faço Tá levada Cê não entendeu Que eu tô na proposta E o Samuel Tu deu o chute do dragão É o que é uma geração Foda se queda de aposta Foda se queda de aposta Porque a minha aposta É de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle Vendo uma lírica Que tá saindo do lábio Mostro que o freestyle é bobo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando Que pode ser coisa ruim Só que você é coisa ruim Mas ganhar tá muito fácil Deu a mão, vamos aí Go, 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 go Go, go, go 1, 2, 1 1, 3, 2, 1 1, 2, 1 Riado pela Zil Tá jogando pela noite Toma só por um pote Olha que coisa louca Antes de parar de malafão Cê manda uma de maçua E tira o ovo do FNP na sua boca Você é bravo Pelo do rap E a gente é triste Para te falar da nossa história É arrebato Faz a sua história E venda por você É, entendeu? Venda por você Se não entendeu Nego Posso acontecer E até suave Se o único ovo Que sentimento na sua boca Fosse o FNP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem vontade Você vai tomar porrada Você é um do rap Você não é o Samuel Eu chutei o DNA dele Mas vou chutar sua cara Não, 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 não Rima a voz Não, não Vem se a cor comigo Que eu já vou pra ver esse cara E a tua voz dos ancestrais Eu me de perdão Quando eu rio do rap rimando Porque a minha rira é professora E o nome do pai E o Espírito Santo Me livre por matar Mais uma alma pecadora Eu te ouviro Porque na verdade O choro de Jesus na gente É só parte que eu te viro Ele falou Que na nossa vida Toda a nossa fatada De todas as semanas Você sabe tudo Que a gente tá rimando Se é por fim é mata E eu sou o cortador de grama Você não é o cortador de grama Você é coitadinho Que quando você grama Vê uma grama verde Você fala Nossa, é melhor que meu jardim Como? Esse daqui tá falando Do tênis Facilão Ele escreveu Seu nome embaixo da sala Vou escrever seu nome Na lápis do caixão Nossa E vai fazer nossa decorada Igual esse moleque fez Tá ligado Que o plano bate na sua cara Então é esse cara Você vira meu freguês Eu já vi a grama do meu vizinho E achei da hora Só que hoje eu vou na nada De tanto olhar A grama do vizinho Vou ter um jardim do Éden Dentro da porta de casa Tá ligado Que o plano de proviso Nesse cara vai perder Porque ele não Rima legal Ele disse que ele era um jardim do Éden Só que eu não sou a bíblia Eu não sou o ponto final Na verdade tá ligado Que o íbolo Esse cara vai perder Meu chão na final É que eu tô macumbeiro É que o meu chão gol É meu fundo de quintal É desse jeito mano Você falou de várias religiões Mas é o hip hop que é minha casa Essa cara aqui Cê é macumbeiro Tá no fundo de quintal Mas cê vai ficar no fundo Da tua barrasa Ele vai escrever o nome na lápis Olha como cê esse cara É um muleque Prado e baixo Vai tá difícil Morra de feliz Depois de matando o rap Tá ligado Que a bala Você não freguei Quer matar o do rap O sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Éden Eu tô procurando mais amores Jardim do Éden é pecado Só troca da gente Sou jardim das flores Faz sua voz e põe no seu lugar Porque cê não se constrói o seu Pra gente te entender A vent não é o jardim das flores Então saiba a vent é o jardim do JP Vai tá suave Tá ligado Que agora você já termina a base A bíblia termina com a mim Você termina com pra de baixo E a próxima fase Não foi o que você vai perder Porque o Tats é o Jovem do Gueto Ele falou que ele é o Éden Isso aqui é o Totec JP com o Barreto Eu tenho um antenal Onde sem pertão Porque eu sou inteligente O B é tudo que tal Pronto versus o B O hip hop tá na mente Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o clânio dos dois De voltar ao manguezal Cruze o QKR Era o monstro Que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle Ok Por isso que eu quando eu pego o microfone Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que você tá apanhando Não tá entendendo que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra O que você chama de gula sem fão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta eu chamo de superação Tá entendendo o seu peixe abissal Cê vai virar o moço Bem-vindo o SP Capital Onde o pescador bota peste no bolso Bota peste no bolso Mas você não foi inteligente Vem vestes no meu bolso E tem planhas na minha frente Eu sei que isso daqui era um bate-volta Não precisa explicar pra ninguém Porque hoje eu te bato tanto Que tu só volta semana que vem Uai Mas eu bato toda semana Não tô entendendo porque não é inteligente Nossa tem piranha aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater E essa rima você vai ter que engolir É o velho ditado quem nasceu pra ser manucu Nunca vai rimar igual o manucuri Mas agora eu tô te falando a moral O manucu veio antes do manucuri E antes do manucu só veio o manucrau Ei, então tá ligado? Esse que é o papo É por isso que a vida é louca Você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece, garrafo, fecha a boca Mas sua rima é uma piada Você rimando é uma preservada Quem fala que você tá rimando com a piranha O mic na minha mão vira um peixe espada E agora eu te mato Porque eu tô no microfone Sem os emenda baixada Você não arruma nada Você só rima com o tubarão no fone É tudo é piranha É peixe espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas Pra todo esse mar de gente Então agora, meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É baiotinho de um salmão Pelos tempos que eu fui uma lata de sardinha Porque fala do tubarão em rima O tubarão martela A baleia assassina Porque agora tá de boca Falar do tubarão Tira a barbatana dele Da sua boca Tira ela da sua horreira Porque o pai do time mata na batalha E dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo? Que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino de script 4 A baleia eu caço o corpão Se você tá ligando eu falo pra tu Represento daqui até a sul Você falou do magigente É o oceano igual se veja vu Porque na batalha eu falo pai Porque você encheu com o baiacu Oh, não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Matei um igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal Que viveu sempre à margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário Não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o golão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Você entende? Eu sou uma baleia Que te deixa ematoma Sou enviado por Deus Sou aprovação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando o neve Entendendo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi Eu sou Bruce Você fala que ele não teve coragem É agora mesmo que você é capaço Então se você tem coragem Me chama e tem sido que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu pai do Goiê De você tô tendo um déjà vu Eu sei que pro regional você vai conseguir ir Só que com certeza você vai tá classificado Meu parça Mais pro Moji Porque na Batalha da Norte não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te troubo lá Então deixa que eu ter propriedade nessa porra Vim representar aqui Porque sou eu Não vai ser você Mas você tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom Você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É Porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão Mas é família Mas tem que competir É morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família E vem na favela Mas olho por olho E dente por dente Você sai cego E também banguela Demorou 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 Olho por olho É sangue por sangue E dente por dente Realmente Engraçado Aira banguela Me mantive sorridente Contente Feliz Seguindo na vida Meu money Matando você Independente É propriedade Eu sou atual campeão Desse pé Então por isso Que eu tenho a dizer Agora bate Você vai se fuder Deixa pra cá Tem a propriedade Propriedade Tenho mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20 Eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega aos meus pés É Quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu bairro Não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso Que agora é meu mano Eu fiz uma coisa Espero que não faça É por isso Que eu chuto a carcaça Sabe agora mano Você corra E no time Big e for meu mano Quem representou A norte nessa porra Eu tenho passado Por várias fases Mas eu sempre Tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais Grã que ontem Só que a cada dia Mais sujeito homem Vindo na batalha Limpando meu nome Colando aqui E matando minha fome No final das contas Isso é sede É muito mais Que rima em microfone Rima é a parte mais fácil Eu cheguei aqui Pra dar minha vida Sei que você quer a vaga Meu mano E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é meu amigo Só que independente não é conforto É conforto Isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade Se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade Você colete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano Big e for ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tô no seu time Só que no time Eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu fico em qualquer time Porque é respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela norte mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou Que você Foi campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez Se assumir o volante Eu vou ganhar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui No nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro nacional E ganhar essa porra Eu não faço o que você não fez A gente ganha junto Pode ir com a batalha da noite Seu piloto é covarde Qual o estadual Que eu não merecia tal Que você merecia né Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte De eu ter ido pro nacional É que depois de lá Toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento E vai falar de estadual Mano Eu sou trabalhador Assim como todo brasileiro Em todos os sentidos Da carteirada É o que eu mais odeio Mas a questão Era um argumento E pra mim Você não tem contexto Você tá igual Suco Tang Mas esqueceu Que ele dos outros É refresco Quando o debate É de carteirada Com o título Que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei De um título Que nós dois Tá ganhando E você criticou Um título Que você não tem ainda É por isso Que eu citei a Norte Eu tenho nove Você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos É carteirado Em outros casos É exposição de inveja Exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê falando isso Nenhuma batalha E você me ensina Não tem como não tá concordando Mas eu não vou Falar de título Até porque Esse cara não é forte Título pra mim Lembra um livro E a história que eu tô fazendo É na Batalha da Norte Parece o livro Do Olavo Carvalho Até compara Eu posso dizer Porque o livro É favorável Quando serve pra você Se você quiser falar Que batalha há oito anos Deixa que eu mesmo Posso falar Que você tá criticando O estadual Algo que você foi Quatro vezes E não conseguiu ganhar É Mas eu trago Um papel do histórico Em referência Ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho Eu sou como Paulo Machado E talvez você não saiba Então veja no Google E talvez você pesquise a tradução Pra você Eu poderia ter Amor de Capitu Mas você vai conhecer É o ódio do tubarão Vem! Ah! Puta mil! Amor de Capitu Pau Que saiu ventinho Por isso agora Você já viu Carvalho é um caralho Eu nasci O pau bravinho Eu tô lá agora Então você vai tomar O pau agora Eu traí Mano Eu tô nessa batida Quando eu traí O movimento Arranco minha própria vida Eu aguento por você Saiu o movimento Agora você vai morrer Acabei de malhar O maior da brincadeira Agora que eu matei Eu tô gritando madeira Grito por madeira Só que o meu nível é mais alto Do que cordilheira Não adianta lá Não façamos assim Deixa o pau bravão pra você E deixa a safona pra mim Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta a cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso Não desonra É essa cordilheira Esse meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte Vezes que perdeu pra mim Código da vinte Vezes que perdeu pra mim Só que no moral Eu acho que não é bem assim O código da vinte É uma bela dinâmica Mano Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano É Eu tô em prática Mas pra não cartesiano Tem a ver com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou o capeto Adjacente a esse movimento Pra começar no tempo Matando o capesito Sem caneta Rimo com todo o talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete Que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre em aumentativo Não, não Não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados Caralho Quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrita O primeiro a jogar bloco É Você também peca Quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se pôr na elementa Eu tenho um pensamento elevado Com a bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Toca a vida no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a bíblia Se sente abençoado Roubando os outros Ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso De querer se tornar meu dito Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Cê acha que porque se andar com Cristo Cê vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaz É só bora, hein, guri versus barriga Bora, bora Estrelando minha poesia Eu vestindo no meu quarto Mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco Eu sei que não existe Vijo papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o vijo papão Embaixo da minha cama Que eu me transformei Papapolinha Eu também Papapolinha Mas está o trabalho de formiga Então eu me fico antes Porque eu decidi deixar de ser operário Pra começar a fazer minha rima Entendeu? Essa é que eu pararam Sobre Bicho papão Bicho papão Até do lixo nasce flor Pois as minhas feridas Os lixos estarão Você falou me amando Que você para de ser um operário Quando começou a viragem Madô Eu Admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Polita documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap Estou mais comprometido Do que os meus amigos Que tem um emprego Ou seja Quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano Pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho É meu olho Quando assusta o TNT Você canta Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua vida é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste E eu falei Ao contrário de você Eu sou meu próprio patrão O patrão mais chato que a gente É mesmo O moleque que trampava Falou Rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso que eu falo Do meu desejo Judas não traiu Só como web facada Saiu como um beijo Com certeza Esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o reino Não sei de quem será O Zé do Zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Isso é norte Tem corte Mas só de horrível É um culto Circuito Mano Aqui no intuito Eu tenho um conteúdo Eu não estudo Notando Quanto eu vou Me tristurar E tem Mas sou aquele que tá Dito Agora o cara Vida A verdade dói Chegamos até aqui Mostrando todo o talento Argumento de MC Mas dessa você não passa Mano Como um obstáculo O matemático que pensa Vai ser fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Você é um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo Com o adversário e rival Pra mim você gol e eucalipto Eu sempre dou o pau Me importa quem que vença Manda essa diferença Minhas rimas não Dão grito Mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui Encerra a tua narrativa Demorou Só que eu te macho e mostro O meu desempenho Agora eu te bateria com tudo O que eu tenho Falou de eucalipto Agora então não pode Me escuta de eucalipto E comigo ninguém pode Agora você morre É na final da morte Por isso você disse Que você que faz o pote Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito É curto pra aquele Que morre mais Tá entendendo Porque eu sou hip hop Se não um circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu bueiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele se quer ser Matemático O marão nunca vai ser Porque você não tem porra Nenhuma de MMC Bate palma Ei Aquele gente batindo Que é brincadeiro Entende meu mano Que mano eu sou verdadeiro Breno Zimano agora sabe Que eu tenho um escudo Mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco Tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho Viu te avago com isqueiro Uei Na verdade vai perder pro Breno Porque você não treino Tanto que eu treino Eu Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já guia Minha diferença Inteligente e o otário Da tartaruga que mata Destruidor E daqui a pisoteada Pelo Mario Não Se não choque agora É um impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto dragão Sou cacto Não Eu falo esse toque E saio intacto Sim Porque eu acaso o fim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente Ganhou de você Igual Beck Finin Então fica com a cara De bravão Vai deixar Vai deixar Yeah Yeah Vem assim Vem assim Vem assim Vem Vai acontecer Isso mesmo É por isso que a verdade Arte Ele gosta de falar Da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Sabe Posso Representuar minha cidade Posso Como alguns Antepassados Isso É A imagem É por isso que você fala Que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe Que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar A diferença De raiva De coragem Tão fácil Tão fácil Que você apoia Isso faz tempo Treinos Você sabe que você Meu eterno freguês E você só ganha Quando eu deixo isso Há muito tempo E é por isso que eu explico As ideias Porque Sabe Que você se fudeu Realmente Eu sou o secundário Do Leonardo Porque depois dele Quem ganhou mais título Fui eu É o que? É verdade Suas barras é quente Mas é impossível Não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora Você só faz som Eu peguei na sua sonha Pra ver a guia E você lá pro Rafa Moreira Sabe o que ele me disse Não faz o suprão Você tá acabando Com a sua carreira Eu já tô no momento Vai perder para o blackout Meu filho E você sabe que Não tem isso Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira Eu tava acabando Aquela que já tinha Se encerrado faz tempo Não Porque se não tá bonito A minha carreira Ela não se encerra Não encerra a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu? Toca a fita meu parça Porque o blackout Não improvisa Eu tô renovando O meu ciclo De melhor da noite Pra uma lenda viva De melhor da noite Quem já tá animado Ainda não tem de ser vada Eu já vou te explicar Essa barro que me queixou A não foi a morte do Mufasa Porque sem balança É de ciclo Eu já tô numa batida Você é nato Livre Corre Eu tô se passando Esse é o ciclo da vida Esse é o ciclo da vida Mas se você não tava Sendo em cicabuloso E o brecate Subindo o palco E perder com a esquia É sempre um ciclo vicioso Digo que é assim Tá meu parceiro Porque eu vou te matar É a morte do Mufasa É rei leão Eu sou o ciba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o brecate é o homem da sombra Então a sombra você não pode alcançar Ele falou que ele é o rei leão Você já sabe que agora não fica Eu tô leão Tô cando de bubada Você é filhote Você é só o ciba Caralho E eu falei que é o ciba É uma rima lá atrás Eu faço o seu ciba Ele é o reflito Porque ele tá sem gás Mas tá suave e precoce É pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o rei leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô num momento Eu não vou tentar animado Se não tá lento aqui é 100% É claro porque eu já faço minha rima Eu tô no brecate Desliza no piso Eu sou o rei leão Eu sou o preto Eu sou o macaco muito foda Eu sou o Rafiki, pô Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale o peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale uma lágrima rolando Então você aprende, é sem desaforo Hoje você sabe, vai tomar um couro A minha rima vai te deixar no prejuízo O valor do meu sorriso é o preço do seu choro Então, se você é um mister sorridente Melhor sair pro dentista que eu corto sua artéria Se você sorrir, sorrir pra minha bola Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino e hoje você quer ser um bobo? Demorou o bobo da corte E avisa que os preveus tá chegando e o castelo vai pegar fogo Não, tudo bem meu parceiro Por isso que agora na verdade esse é o critério Mas se o castelo pegar chão do você tá fudido Ele é Júlio César, são vocês que tem império Isso que é foda Por isso que agora você vai aguentar minha revolta Todas vezes eu perdi pra mim, não pra você Então prepara que a rainha dessa porta tá de volta Vai! Aí! Aí! Over rồi, Over cioè Baby says que eu juro pra você, toda vez a mesma vita E garanto que eu já to cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle ou ela acelera Ou ela tenta convencer vocês injurados no grito Não adianta, pensa, rima, foi simples Por isso que hoje rimo pra caralho Então vem me mostrar seu maior rugido oleo Pro Hércules você é só mais um dos meus trabalhos In! Pode crer Ô menino, hoje, aqui na rima Eu te ensino, acho que você nunca assistiu Simpson No caso eu sou o crâncio, o palhaço é o assassino E você, vou encher de bala Porque você não sabe o que fala Deixa que a Jossi Levis que te cala Respeita nessa porra com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo, você não fala Demorou por isso, você pula na bala É de São Paulo, você é o crâncio, eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha, esse reino não é reinado pela sorte Então demorou, já que ele é o Júlio, vai a César Ou quer de César, vai pra morte, quer da morte Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá César, o que é de César E a morte que é a noite Por isso que agora eu mando eu vou sem medo Então vou te entregar tudo o que é seu A lágrima, o choro e também engolir seu medo É só que a fita E a diferença Por isso que agora eu deixo te explicar Eu sou aquilo que eu quiser em cima do palco Porque eu não sei a ti, então cê vai me respeitar Mas você não falou que você não perdeu pra mim Foi pro seu próprio medo, por isso que você está ausente Nossa, ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levinsky, a Levinsky hoje tá presente Vai perder de novo, vai ser pra você Não tá entendendo que é meu incentivo? Cala a boca, Kurt, que eu sou o Itchacord Seu nariz vai sair vermelho, mas vai ser outro motivo Quando o cara é bom, ele é original Quando o cara é ruim, ele tenta fazer igual Cês já pegaram essa visão? Ó minha cópia mal feita Lugo, Tubarão, com o coprão Isso nós já tá vendo, eu sei que cê vai vir na loucura Então eu vou tá te respondendo Aê, JP, eu sei que recebeu serviço Jogo sua prima na cama, porque eu gosto muito disso Você tá ligado? Isso é uma aula fazendo o meu pensado Aí, Tubarão, você é todo louco Ó a picota do louco De verdade, cê saiu da casa e falou o quê? Vou meter o louco, vou meter a cor Um blazer e vou colocar o óculos pra jogo Papo retro beat Ó a versão lá de Austrália do Sr. Smith Joga toda essa grana pro outro, eu não preciso disso O AJ não escova o dente, mal bafo de lixo Ele não tem casa, ele mora em um labirinto Eu chamei a prima dele pra minha casa pegar meu peito Ele quer chegar na batalha, rimar como eu rimo Mas além de ser um cara broxa, deu o cu pro primo Às vezes eu acho que o AJ quer chupar o pinto Ele agora é uma orgia, vem e deu o cu pra cinto Tá ligado, mano? Eu quero que esse otário corra Dá um pouco mais de bebida aqui nessa porra Tu tá ligado, papo? Eu vou mandar pra tu Faz barulho, quem acha que a J vai tomar no cu É isso rapaziadinha, foram exatamente 45 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixe o like, deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Ribaslo HD Tamo junto, é nóis Falou! Tchau! Tchau! Tchau!